Fala galera, dia 15 de setembro, quinta-feira, às 10h20, no live stream, transmissão ao vivo, estarei falando sobre efeitos na bateria, tá ok? Estarei demonstrando maneiras de tirar sons, timbres diferentes, tanto em estúdio, ao vivo ou em um solo. Então, dia 15, quinta-feira que vem, às 10h20 da noite, no canal que você vê aqui abaixo, www.livestream.com barra Gerson Lima Filho, ok? www.livestream.com barra Gerson Lima Filho. Então, 10h20, dia 15, quinta-feira. Espero vocês e valeu! Ele não tá valendo não, viu? Ele foi de primeira, sem ler.